E agora o quadro Direitos do Consumidor. Mais uma vez eu estou ao lado do advogado Plauto Holt. Como vai, Plauto? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Marazal. Boa tarde. Tudo bem. Vem aí o Black Friday, né? Temos muita pergunta chegando, viu, Plauto, em nossa redação sobre esse tema. Existem lojas que não fazem troca na Black Friday, Plauto. Isso é correto? Está perguntando Gi, do bairro Vossoroca, em Votorantim. Obrigado pela sua pergunta. Está aí, Plauto? Isso aí acontece muito, né? Na verdade, não tem nenhuma lei que proíba isso, né? Ou seja, o quadro Direitos do Consumidor não discrimina essa questão. Se é promoção, não vai poder fazer a troca. Vai muito da negociação com o seu fornecedor, com a loja. A Black Friday vale também para compras feitas na internet, Plauto? Ou é só para lojas físicas? A Fernanda Silva, do Central Parque de Sorocaba. Mas tem bastante Black Friday na internet, né? Tem bastante, né? Mas começou na internet, né? Sim. Depois migrou para a física. Migrou para a física, né? Isso é para atrair mais clientes. Mas realmente é independente se é física ou se é virtual. Isso aí se aplica para todos. As regras são as mesmas? As mesmas. Muito bem. Boa tarde, Plauto. Tenho alguns cupons de descontos. Posso usá-los na Black Friday? João Martins de São Roque. Olha, João, uma pergunta interessante, né? Porque aí você chega lá e você não pode usar. Eu entendo que é ilegal essa prática, tá? A não ser que já esteja previamente já discriminado nessa questão. Mas fora isso, é totalmente ilegal. Cabe até denúncia aí no Procon da cidade. Nessa linha de descontos, os preços anunciados, é legal a gente fazer aquele print um pouco antes? Já tem que começar já. Já começa já. Pode começar a fazer. Por causa da oscilação de preço, senão é a metade do dobro, né? Aí vira uma Black Friday, né? Porque um pouco antes os comerciantes aumentam os valores, aí depois fala que abaixou para dar desconto, mas na verdade é desconto nenhum. E às vezes sai mais caro do que o preço agora. Até mais caro. E como é que faz então? Já começa já, anota, já faz o seu print, tira a foto lá do computador, entendeu? É, se você já sabe um produto que você vai querer comprar, já sai filmando. Tem paciência, vai começando a fazer pesquisa de mercado para você saber qual é o preço médio disso aí, desse produto. E aí no dia você vai saber se realmente está sendo aplicado corretamente aí os descontos. Está aqui uma pergunta chegando, Plato. Eu gostaria de saber se a loja entrega o produto comprado na Black Friday ou eu preciso retirar na hora? Lucas Vieira de Itu. Alô, Lucas, obrigado pela sua pergunta. Também é uma pergunta interessante. Sim. Porque tem loja que só faz a Black Friday e o produto da Black Friday tem que levar na hora, né? Tem loja que é assim. É, mas assim, é a minoria, viu, Barazal? Porque assim, como tem essa questão da internet junto com a loja física, né? Então realmente é uma questão que está meio que em desuso. Mas se colocar lá bem descrito, que na compra é somente para a retirada e se mesmo assim o desconto for diferenciado, até que pode. Caso contrário, é ilegal isso aí. Ô, Plato, está dizendo aqui, ó, os produtos comprados na Black Friday têm garantia Suzane Souza de Hiperói? Como é que a gente consegue identificar? Se aplica igual para qualquer tipo de produto, tá? É, realmente, lógico, lembrando mais uma vez, tudo é questão que é de informar o consumidor preços e condições, tá? Mas realmente não pode limitar depois a garantia ou não dar essa garantia depois que foi feita a compra. Não, isso aí tem que ser informado antes. Senão isso aí é totalmente ilegal. Então, veja bem, lembrando a garantia, né, Plato? Para âmbito nacional, né? Sim. Universo nacional. Não, porque se você comprou na internet fora, do país, aí... Lá do país. É, lá do país. Não adianta aplicar o corre-defesa do consumidor aqui no Brasil. E, às vezes, dependendo do valor do produto que você compra, nem vale a pena se queixar. Fica difícil. Fica difícil. Porque se você for um produto por R$100, R$150, você vai fazer o quê? É risco. É, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns produtos, por exemplo, tênis, né? Se você fizer o reenvio, eles até te dão um novo, né? Ou seja, não vai para manutenção. Não, é, se for empresas, é empresas grandes. Mas, caso contrário, não. Mas já é uma prática lá do mercado, é diferente do nosso mercado aqui, né? É isso aí. O mercado dos Estados Unidos, eles são muito corretos, viu? Põe o contato do Plauto Routes aí, se você quiser entrar em contato com ele, juízo no bolso. Né, Plauto Routes? Juízo no bolso sempre. Obrigado, viu? Até a próxima e bom feriado a todos. É isso aí. Grande abraço. Você volta na outra quarta-feira. Bom, esse foi o quadro Direitos do Consumidor com o Plauto Routes.